E aí, bom dia, mais um dia, quarta feira de cinzas, céu azul, por uma tempestade que aconteceu ontem à tarde e eu tô aqui pra te mostrar mais um desenho, mais uma tartaruga. Essa aqui é a Quelonóides Cubences, extinta, tá gente? ela era bem grande não no tamanho das tartaduras de Galápagos mas ela era bem grande só que eu não estou recordando se ela foi extinta na pré-história eu acho que foi no cenozoico ela parou de existir mas ou se foi em intervenção humana por ser humano ele costuma fazer isso ele vai às ilhas e leva cães, gatos, ratos e prejudicam a fauna local ela vive em Cuba e esse desenho foi feito em 5 de 8 de 2016 vou deixar vocês aqui com os detalhes até o nosso próximo desenho